Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E eu não posso mais fugir E o meu cabelo enrolado Todos querem imitar Estão baratinados Todos querem enrolar E você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo 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 Sarara crioulo, sarara crioulo Sarara crioulo, crioulo, sarara, sarara crioulo Mas os meus olhos coloridos me fazem refletir Que eu estou sempre na minha e eu não posso mais fugir Mas a verdade é que você e todo o povo brasileiro Tem sangue crioulo, tem cabelo duro Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo, crioulo, sarara, sarara crioulo Criolo 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 Criolo